Bom pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão acessar essa transmissão, eu não vou chamar de live não, eu ando escutando o mestre Ariano só nas considerações dele sobre a pobreza da língua inglesa, então nós estamos no Brasil, vocês estão em Portugal, eu prefiro sinceramente seguir o mestre Ariano e chamar de transmissão em vídeo. Então primeiro, parabenizar vocês pelas educações em rede, a Fernanda, a Milena, o Leonardo. Eu vou falar sobre um tema que é um tema espinhoso e que eu já venho observando alguns estudiosos no Brasil, eu poderia citar aqui o professor Sérgio Amadeu da UFABC, que tem falado disso há muito tempo, o professor Alson Preto, para citar alguns, mas esse tema, utilização dos espectros, ele é antigo, eu abordei isso de certa forma na minha tese de doutorado, para a gente seguir esse assunto, quando falava da transição dos modelos de TV analógica, de rádio analógico, ou recepções via satélite, né, porque no Brasil a gente festeja muito a chegada da TV, por exemplo, do rádio, por causa dos grandes artistas que temos, tanto na TV quanto no rádio, mas se nós puxarmos um pouquinho pela história recente, ou da década de 20 para cá, a chegada do rádio, ela, apesar das experiências exitosas, ela já chegou criando manopólios regionais, né, ela fortalece o eixo Rio-São Paulo de comunicação, e ao fortalecer esse eixo Rio-São Paulo, depois isso se espalha para outros monopólios, né, que já existiam no campo dos grandes jornais, né, lembro de Assis Chateaubriano, do grande repórter Joel da Solveira, o qual Assis chamava de Avíbora, o Sérgio Ipano, mas todos esses tinham que ir para o eixo Rio-São Paulo. Com a TV isso não foi diferente, e isso sempre foi o feudo de alguns, né, de alguns magnatas, como o próprio Assis se tornaria depois, e depois os que a gente já conhece, no caso do rádio e TV. Com o agravante que nós temos agora, né, se nós pensarmos mais recente, eu não vou chegar no civil espaço e na internet, mas daqui a pouco eu vou chegar. O agravante que temos, se nós pensarmos só no rádio e na TV, é com todo respeito às diferenças religiosas, mas hoje parece que virou praga, né, virou motivo de piada, mas não é uma piada tão grande, essas denominações pentecostais, essa igreja que Frei Boff chama de teoria da prosperidade, né, e outros chamam de teoria da prosperidade, mas que na verdade é teoria da prosperidade. Eu, como não sou teólogo, prefiro chamar de escritório de ladão mesmo, essas igrejas que se espalham por aí, mas esses escritórios de ladão, né, tá vestido de pastores, de homens de bem, em muitos casos, que se espalham pelo mundo lá fora, né, eles têm um poder muito grande financeiro e mediático. Lembro-me que Brizola, segundo disse, reclamou antes de passar para o outro lado, que esses pastores só procuravam para pedir canais de rádio e TV. Se nós prestarmos atenção nos monopólios espectrais, por exemplo, da rádio AM, no caso brasileiro, quando tem alguma rádio, por exemplo, fora as rádios públicas, né, lês, as rádios nacional, a Confidência, a Rádio Espírito Santo, a Rádio Timbira, do Maranhão e outras rádios públicas regionais, e alguns sobreviventes da amplitude modulada, só tem pastor orando, e alguns padres que também usam, mas que é uma perspectiva um pouco diferente. Mas eu me refiro, sobretudo, que esse tipo de utilização, dessa parte do espectro, é extremamente perversa, né, para com as pessoas. E a gente, se não tomarmos cuidado, essa transição para o modelo de rádio digital, isso vai perdurar. No caso da TV digital, não houveram mudanças, esses monopólios não foram rompidos, inclusive os governos de esquerda, não gostam de culpar apenas uma pessoa ou um partido, mas o campo de centro-esquerda, no caso brasileiro, falhou muito, porque ao adotar o padrão de TV japonês, não permitiu democratização, ou permitiu ser uma democratização muito pequena, adotando, comprando pacote fechado de uma tecnologia que não é barata, que poderia ter sido desenvolvida no Brasil, né. No início da adoção do modelo de TV digital, existia uma proposta de um modelo sino-brasileiro, argentino, que foi engavetado, que depois perdeu espaço para o modelo que aí está, que é um modelo japonês, que, ah, mas tem o Xinka, que é brasileiro, mas não faz muita diferença do ponto de vista de espectro, e por exigência clara, segundo diz, dos monopólios de TV, leia-se o Império dos Marinhos, a Vênus Platinada, né. Bom, e de outros setores da TV comercial, e que até hoje não cumpriu tudo o que disseram que iam fazer, né, porque é caro, e usa tecnologia cara vinda de fora, né. Mais uma vez perdemos espaço aí na indústria eletroeletrônica, etc., gerando empregos no Vale do Silício, né, lá na Ásia, etc. Isso pode ocorrer da mesma forma em relação ao DRM+, que é o modelo de rádio digital que muitos defendem, dentre eles eu, se ele for substituído por, por exemplo, um HD IBOC, que num governo desse que está por aí no Brasil, vocês não tenham dúvida que é um modelo privado, caro, proprietário e americano. Quer dizer, nós vamos ter que pagar rádios e patentes dos povo lá do Tio Sam, né. E sendo que a gente tem um modelo livre de transmissão de rádio digital, já testado aqui, inclusive, pela EBC e pelas rádios públicas, e que pode já adotar de outros países, inclusive ainda a um custo muito mais baixo e com eficiência técnica bem maior. Então, só para entrar nessa seara aí das questões dos monopólios do ESPEC. Eu vou fazer um reporte agora, se me permite, da questão do 5G, que é uma discussão que está agora, está quente aí na Anatel e nas agências de comunicação e nas teles, né. Segundo dizem, a guerra por controlar o 5G no Brasil está entre uma empresa chinesa chamada Huawei, não sei se a pronúncia é essa, e outras empresas americanas e tal. Empresas brasileiras passam ao largo dessa discussão, que é uma discussão bilionária de controle do nosso ESPEC. Só para vocês entenderem, eu não sou técnico na área, mas segundo o povo que li, esse 5G vai ocupar justamente o ESPEC hoje, que vai ficar vago com o desligamento total das TVs analógicas, né, que ainda tem algumas transmitindo aí, devido ao custo não transmitido. Quer dizer, enquanto nós poderíamos estar fazendo a discussão de ocupação do ESPEC de uma forma mais justa e mais, de certa maneira, de fato, controlada pelo Estado brasileiro, já que trata-se de uma permissão de uso no ESPEC, nós mais uma vez estamos vendendo barato o ESPEC para gerar emprego, gerar tecnologias em outros países. Isso é grave e é sintomático do que a gente está vivendo hoje. São essas pequenas reflexões que gostaria de fazer sobre esse tema que é amplo e complexo e espero ter contribuído com os seminários de educações em rede. Estou à disposição aí para qualquer questionamento e para abrir esse debate para refletir mais sobre essas questões que considero importantes serem debatidas. Forte abraço, uma boa noite, um bom dia para todos e oremos.